Nano, Nano, quando era Niko, está sugato, Magari, tu? Açucalora! E como se me açucava, na outra me estava afugando, Magari. Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! Açú, 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 açucalora! E sugamos, 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 que sugalora na mim riavo Azul, 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 azul galora 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 Me contava Magari Menanno Casa julgava Magari Cagano Que me via na volta pizbalho Se julgava Magari o estupalho Me disseva mezzo lumbeto, que aszugava no gabinetto Ficicera sofrante de um rito, que asu galora volem ir Asu, 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 Asu galora Tuti bari n'e'lam azucado, tutti bari n'e'lam apocado Ninguininguin a mare criado, fino a oggi sa' bueno ancora Asu, 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 Asu galora Azul, 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 azul galora Sugamos, sugamos, sugamos Que açugalora darim criamos Azul, 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 azul galora Azul, 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 azul galora Azul, azul, azul estratégora Azul, 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 azul galora E sugamo, sugamo, sugamo Que a suga lora na ligriamo Azul, 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 azul galora Azul, 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 azul galora Tutibane de lama sugado Tutibane de lama sugado Nigu e nigu e na marigriano Fina ote sazugo na ancora Azul, 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 azul galora Azul, 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 azul galora